O... pera... Olá filho, filho de quem fala É a Bixi Reptano, mais vídeo de Minecraft Quer dizer, esse é o primeiro vídeo de Minecraft E aí pessoal, é isso aqui No Minecraft Pokémon E se vocês quiserem, eu posso fazer uma ministra de Minecraft Pokémon e aí meu irmão pode Participar, então Comenta assim, comenta assim, comenta Assim, quer dizer Se vocês quiserem, é claro. Enfim pessoal Bora lá começar Eu, é, spawnei um baú bônus Pra ver se a gente consegue uma coisa boa Pra começar, né pessoal, bora ver Oh, gente, é muita Pokébola, já eu que sou noob Vai ser muito útil, gente Muito útil porque os Pokémon não gostam de mim Eles não caem na Pokébola Enfim, deixa eu pegar aqui Aqui mais uma Também tem comida, isso é muito importante, gente Muito importante, enfim Bora pegar as madeiras Também vão ser muito úteis, gente E gente, os vídeos talvez vão ter Só 9 minutos, porque agora Eu vou gravar com o Basecamp de novo Porque essa se pergunta O OBS hoje tá pronto De gravar sozinho Então, não tem problema Pessoal, depois Eu vou ver propagar o Basecamp E terá muitos vídeos Mais de 10 minutos Enfim pessoal Aqui, peguei Eu vou pegar esse bão também Né Não sei porquê Mas eu vou pegar Eu vou pegar essas tochas E quando a gente for pra cá Vai procurar Pokémon e coisas Vai ser muito útil, enfim Deixa eu colocar o bão pra lá, né Vou colocar essa pra cá Pera Assim Assim Ok E gente, pra começar Eu peguei o Erolert Gente Aqui, ó Peguei ele, gente Olha que fofinho, gente Eu amei Enfim, bora começar E quem colocou o mod Não fui eu, gente Pelo amor de Deus Não sei nem fazer isso E coloco o Farmer Que gravou comigo A Andy Nossa, eu ataque Todas as Pokébolas pro chão Eu tenho o que? Demência? Aquelas, enfim Eu tenho um Pokémon nível pouco, gente Esse daqui é nível pouco Eu vou pegar Vamos ver Eu vou batalhar, né Porque vamos ver Se ele aceita, né Peraí Aqui Ai, gente Eu tô com medo Eu vou Eu vou Eu vou Ai, gente Não, 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 não Volta Corre Porque Porque, gente Eu posso perder E eu não tenho poção de cura, gente Então Não deu muito certo, não Enfim, pessoal Essa daqui é a Miss Guido Mine E Corfit Sim, pessoal Mas, enfim, né Enfim, pessoal Ih, eu tô começando a ficar um pouco gripada, né Então, desculpa, né Enfim Oh Ah, nossa Ele é nível 6 Não vai dar pra pegar, não Meu, é nível 5 ainda Vamos tentar pegar Bora Só com a Pokébola mesmo Bom Nossa Fica parado Acertei? Acertei Ok 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 Não Ei Volta aqui Volta aqui Ai Ai Sai do matos Eu não consigo te acertar Tá Aqui Ah, não Gente Pera Fiz errado Eu fiz errado Não liguem Não liguem Eu sou nova nesse jogo Sou nova Mais que tudo Que eu fiz até errado Que eu era pra fazer A gente vai vir aqui Ele usou cura, gente Não acredito Não tô acreditando nisso, não Ok Mochila Pokébolas Essa E Pou Bora Agora eu tô fazendo certo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Consegui, gente Capturei ele Não Agora deu, né Já tem um desse Sai Oh, gente Pera aí Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Uhul Olha que bonitinho, gente Mas eu acho que ele tem pouca vida, né Mas olha que fofinho, gente Ai, eu amei Porque o primeiro episódio, né Quer dizer Se vocês quiserem Se vocês quiserem Esse aqui vai ser o primeiro episódio Só comentem nos comentários Se vocês querem, né Que tenha Ser uma minissérie Então Gente, esse primeiro episódio Tá bom O que eu tô fazendo? Ah, tá Tá bom Tá vendo as Pokébolas ali, né Enfim Enfim Eu amei, gente Amei Eu vou Aqui, pera aí Aqui, eu vou pegar ele Ah, gente Primeiro episódio Tá bom Tá bom Tá lindo Esse aqui é mais nível mais alto Não vai dar, não Gente, é porque o nível É como o Pokémon É mais forte Sabe Mas enfim Ah, gente Esse aqui eu quero Bora Ai, meu Deus do céu Gente Eu vou pegar ele Não, vai dar errado Vai dar errado E Ah, meu Deus do céu Gente, eu não sei Que o Kataque dá mais efeito Vou tentar esse Eu tô falando Eu sou nova nesse jogo Eu não sei nem o que eu tô fazendo Pera Ai Vou usar Ai, meu Deus do céu, gente É melhor eu trocar esse Pokémon Né, gente Pera Pera De novo Esse ataque não dá nada, gente Pera Esse, bora Mudei, mudei, mudei Depois eu vou ter que ver a poção de cura, né, gente Vou ter que ver Enfim Vou dar esse ataque aqui Ele não leva dano, não, gente Acho que não Ai, eu acho que ele é elétrico, né, gente Pra planta É um pouquinho Difícil, gente De ganhar, gente É, gente Melhor, né Calma Gente Melhor eu correr, correr, correr Ele não tá deixando eu escapar, gente Deixa eu correr Consegui Ai, consegui Consegui, graças a Deus Enfim, gente É porque É Ele É Ele é tipo elétrico, né Então Pra mim conseguir É muito raro, gente Enfim Porque aqui, né A madeira Que eu acho que eu precisava Não, acho que já tem um pouquinho já, né Eu já tenho, né Então deixa eu fazer aqui, né Bora, bora Aqui Então vou um pouquinho lenta, gente É porque, né Faz pouco tempo que eu agora jogo Eu sempre joguei Minecraft No videogame Nunca joguei em computador Então complica pra mim, né, gente Enfim Hum O que eu tô fazendo? Não sei Vou pegar aqui Enfim Tô pegando Tô pegando Tô pegando Peguei Enfim Ah tá O meu Pokémon Fica até hoje Enfim Então Hum Ok, gente Depois eu tento pegar o nosso Pokémon, né Hum E, gente É Eu tô vendo Com a minha irmã Como a gente joga junto no Minecraft Se vocês souberem É o Minecraft É Versão E dá pra colocar mod Que é o 1.12.0 É alguma coisa assim, gente Aí se vocês souberem Eu quero vir junto com ela Só que A gente tentou ontem E não deu muito certo Mas A gente vai continuar tentando Tá, pessoal Aí pra ter vídeo com a gente Juntando Minecraft Enfim, pessoal Calma aí Deixa eu subir aqui Ok Eu quero ir pra caverna, gente Tá difícil Calma Tá difícil Que eu ainda nem minei Nem nada Né Aqui Vou precisar de Isso aqui Aqui Bora, bora Pega, 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 gente Pega Pega Bora Eu não vou precisar de muito, não Porque, né Deixa eu ver se eu tô com muito Pera aí Tô com o suficiente Agora eu vou vir aqui, né Colocar aqui Tá bom Ficou ali mesmo E a gente vai fazer a fornalha Que vai ser útil Quando a gente achar coisas Pra, tipo Coisar Pra É Pra aquelas máquinas E tal É muito útil Fornalha Assim, gente Parece não útil Mas enfim Enfim, pessoal Eu acho que eu já consegui Muitas coisas Pra um vídeo Consegui um pokémon E algumas coisas Eu peguei os dois pokémons Isso é possível Pera Eu peguei Eu tô com os dois pokémons Gente Isso é possível O que eu fiz É possível Eu peguei Eu tô com os dois pokémons Não sei como Isso Mas tá bom Né, pessoal Mas enfim Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De entrar no meu servidor Discord E clicar na descrição Então, pessoal Foi isso Espero muito gostar Com o meu propósito E tchau Viu Fichas Tchau